As imagens guardadas por mais de 40 anos são do fotógrafo americano Mike Mitchell, que decidiu leiloar as fotografias inéditas da banda. As fotos datam de 1964, o primeiro show dos Beatles nos Estados Unidos. Na época, o fotógrafo de apenas 18 anos tinha ganhado ingresso para a apresentação no Washington Coliseum. Suas fotos mostram uma intimidade rara, captada através de proximidade incrível com a banda jamais vista em outras fotos dos artistas. A coleção está à venda pela leiloeira Christes. A sessão deve acontecer em Nova York, no dia 20 de julho. Até lá, as fotos estão expostas em Londres, para a apreciação de possíveis compradores. Hattie Uckers, da Christes, diz que as fotos do primeiro show dos Beatles nos Estados Unidos, pelo olhar de um jovem de 18 anos, são únicas. Várias das fotos, estimadas entre cerca de mil a seis mil dólares cada, foram tiradas a partir de pontos de vistas incomuns e se concentram em detalhes específicos. Como um jovem fotógrafo de 18 anos, Mitchell fez questão de tirar fotos exclusivas. Olhei para o que os outros fotógrafos estavam fazendo, para fazer o contrário. Então eu subi no palco durante a coletiva de imprensa, e foi assim que consegui esse olhar íntimo nas imagens. Mitchell conta que sempre soube que fez parte da história do rock and roll. Mas ao ser pego pela recente crise habitacional dos Estados Unidos, decidiu que era hora de dar destino ao seu arquivo pessoal. A coleção está estimada em cerca de 100 mil dólares. A coleção está estimada em cerca de 100 mil dólares.